Te encontrar em sonhos Dividir segredos Relembrar os planos Enfrentar os medos E cuidar Desse amor Que nasceu de ti Te encontrar no sonho bom Dividir segredos Meus Relembrar os planos E cuidar Desse amor Que eu encontre Se eu não vou julgar O que é o certo e o que não Eu não vou julgar O que é o certo e o que não Vem lágrimas Mas não vou te deixar Te encontrar no sonho bom Dividir segredos 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 Dividir segredos